Daniese Santiago Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos se encheram de lágrimas E agora eu tô num beco sem sair Porque eu te entreguei a minha vida em você Só quis ficar com meu coração Mas eu sei Aqui se faz, aqui se paga É inviável que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora eu tô num beco sem sair Porque eu te entreguei a minha vida em você Só quis brincar, só quis brincar com meu coração Mas eu sei Pode chorar, pode sofrer, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei